Na frase, oh, I think we can make it. Ah, eu acho que podemos conseguir. Então preste atenção que make it, se você traduz literalmente, você tem fazer isso, certo? Acho que nós conseguimos fazer isso. Mas é muito comum você usar o make it como uma expressão geral para conseguir realizar alguma coisa, seja lá o que for. E quase sempre a situação já deixa o que é implícito, então você não costuma dizer o que é. Na frase não aparece o que é que você consegue fazer. Você só usa mesmo o make it e pela situação, pelo contexto é que você sabe o que é que está sendo realizado ou atingido, ok? E essa coisa que você consegue realizar ou atingir não precisa necessariamente ser uma coisa grande, como uma grande vitória. Pode ser, ok? Mas não é necessário. Por exemplo, um contexto muito comum do dia a dia seria, imagina que você marcou com um amigo ou uma amiga de vocês se encontrarem num restaurante às 7 horas da noite. Só que são 10 para as 7, você está preso ou presa no engarrafamento e você sabe que não vai conseguir chegar às 7 horas da noite. Você pode mandar uma mensagem, um WhatsApp para essa pessoa e dizer, eu não vou conseguir. E, no caso, seria chegar às 7 horas, ok? Como é que você diria isso? I won't make it. E, no caso, seria chegar às 7 horas da noite.